Olá, meu nome é Alberto e este é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers. Hoje a gente vai ter aqui um episódio que fala sobre um tema que não é novidade, mas está muito alavancado por conta do lançamento do novo livro de Alexandre Aquiles, que particularmente eu conheço de muito tempo, de outros carnavais pré-Zup, então a gente vai falar sobre Solid durante o episódio, a gente trouxe o Alexandre aqui para ele passar ali, obviamente, os pensamentos dele sobre o papel dos princípios no seu dia a dia de desenvolvimento. Então, Alexandre, como é que você está, velho? Conta aí um pouco para a gente. Pô, estou legal, estou junto aqui de duas pessoas que eu admiro bastante, acompanho o trabalho há muitos anos também, então é um prazer estar aqui. E também estamos com o nosso convidado recorrente aqui quando a gente vai falar de código, que também eu conheço de outros carnavais muito pré-Zup. Que é, Otávio, e é um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, prazer todo meu, pessoas ilustres, como sempre, e eu posso falar também que eu conheço a Alberto há bastante tempo, né? Desde a época pela admiração dele pelo Rubem Reyes. E vamos nessa, né? Vamos aí falar um pouco de código, que eu gosto bastante. Estava traçando aqui, inclusive, uma régua aqui no episódio. Pra você que está ouvindo agora, né? Aqui no... Antes de começar o episódio, a gente ficou pensando Putz, a gente já começa falando do Solid, faz um briefing aqui, né? Sobre orientação a objetos e tudo mais. A gente decidiu tocar aqui o episódio falando mais de Solid. Correndo esse risco, né? De não alinhar todo mundo aí no conhecimento. Mas a gente acha que a gente vai ter mais oportunidade de aprofundar aqui no tema, né? E explorar, no bom sentido da palavra, a oportunidade de ter Alexandre aqui com a gente. Então, só pra gente começar, quando a gente pensa em desenvolvimento orientado a objetos, tem várias coisas ali, né? Que tocam em desenvolvimento. A gente tem que entender o problema, modelar o domínio, pensar em princípios arquiteturais, princípios de design e tudo mais. Eu queria saber de você, Alexandre, onde que você acha, né? Que o Solid, né? Que os princípios que são propostos ali pelo Solid se encaixam nesse fluxo de trabalho que a gente tem, quando a gente decide, né? Começar a desenvolver um sistema ou tem que manter um sistema que foi utilizar, que foi construído, utilizando alguma linguagem que suporte paradigma, monitorar objetos. Eu acho que existem duas vertentes que a gente pode separar de orientação a objetos. Uma que está mais preocupada, como você falou, em modelar. O problema que a gente está resolvendo é trazer um modelo em código da linguagem de negócio, né? Então, o DDD é o grande paradigma, sei lá, as técnicas aí de design e de código para modelagem de domínio. Mas tem outras coisas que não têm a ver com domínio. Por exemplo, design patterns, dependence injection, são técnicas que a gente usa e o Solid está como princípios de orientação a objetos ligados com essas técnicas que têm a ver com como ligar as coisas do nosso código, né? Gerenciar as dependências e pensando em flexibilidade, em mudança, esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de Solid, você já começou a falar, né? De onde que você acha que entra aí no fluxo de desenvolvimento, Xandro e Otávio? Como que vocês enxergam, pensando em benefícios primários ali, né? Putz, vou considerar os princípios do Solid no meu dia a dia de desenvolvimento. Quais são os benefícios que, aparentemente, você vai conseguir ganhar por considerar esses princípios ali, né? O que vocês têm na cabeça em relação a isso? Eu acho que, assim, os princípios de um código modular. É a mesma coisa daquele paper lá que eu acho que o Alberto e o Otávio gostam também, que é o De, acho que é 72, né? E é do David Parnas. E o cara fala lá no começo. Qual é a vantagem de você ter código modular? Eu acho que é a mesma ideia, assim, que é, tipo, ter... Uma coisa gerencial é, tipo, poder fazer trabalho em paralelo, talvez. E aí depois a gente pode explicar o cenário de uso disso. Mas, principalmente, é a flexibilidade, né? Então, a flexibilidade e a compreensão do código fica melhorada também. Mais flexibilidade, assim, eu acho que o principal ganho de Solid é a flexibilidade. Ah, cara, uma coisa que eu gosto, eu sei que é impopular, mas são os testes, né? A gente consegue fazer teste por unidade de maneira muito mais simples. Porque como a gente pensa, por exemplo, no princípio de responsabilidade única, a gente se preocupa bastante em testar aquela pequena unidade e estressar os testes com várias variáveis, né? E, de quebra, a gente vai aplicando vários outros princípios, né? Como a pirâmide de teste, em que a gente extrapola bastante ali a base com o teste unitário e vai evoluindo o seu código nesse sentido, né? Como você falou, componentes. Então, eu consigo testar um componente também isolado. E no último lá, que é o Mascara, eu consigo testar o M2M. Mas o Solid permite que eu faça um teste barato, rápido e muito bom, né? Que até auxilia na própria documentação. Aí aqui, né? Vou seguir o roteiro que os monstros prepararam aqui. Vem só pra quem tá ouvindo aí. Tem um roteiro aqui. E como você não tá me vendo, meus olhos estão indo pra aba do lado pra eu saber qual que é a próxima coisa que eu tenho que falar. Eu achei uma coisa pertinente aqui, né? Que vocês citaram um lance que a gente vai falar que eu vou puxar agora aqui de desafios. Que é, parece que os princípios são boas apostas pra serem feitas aí, né? Que nos levam a ter benefícios que, supostamente, são interessantes pro software. Ao mesmo tempo, eu imagino que todos vocês já presenciaram pedaços de códigos de pequenos a grandes que, evidentemente, violaram vários dos princípios que estão ali, né? Então, na experiência de vocês, observando os sistemas, ajudando pessoas a construírem, construindo sistemas e tudo mais, como que vocês enxergam os desafios de aplicar os conceitos difundidos pelo Solid na hora do vamos ver ali na prática mesmo, né? Como que geralmente pega pra galera na opinião de vocês e tudo mais? Eu acho que, depois a gente fala sobre cada um dos princípios, mas são coisas que ajudam a gente ter um guia, né? De como usar os mecanismos de orientação a objetos pra resolver os nossos problemas. Pensando nessas vantagens, assim, de flexibilidade, atendimento de código. Mas, por outro lado, Alberto, eu acho que a gente pode abusar do Solid e acabar com o código mais difícil que deveria. Então, a gente tem que achar o meio termo aí, né? Confesso que eu tenho visto cada vez mais um abuso de Solid. Esse é um bom ponto, né? Então, é uma discussão muito legal no Twitter. Sim, às vezes tem conteúdo legal no Twitter, técnico. É raro cada vez mais, mas às vezes tem. E a discussão foi essa, né? A viabilidade do Solid, não. E, se eu não me engano, o Sam Neiman, ele deu dois suítes muito bons. O primeiro é, o partner, ele não é criado, ele é descoberto, né? Afinal, a engenharia, ele se baseia em uma ciência empírica, ou seja, em observações. E o outro é que não existe nenhuma prática, metodologia em software, que deve ser feita de maneira dogmática. Tudo tem o seu trade-off, né? Então, o excesso também pode deixar o código muito complexo em muitos casos, né? E saber esse bom senso, né? Que muitas vezes não é nem a sua leitura, né? É a prática mesmo, né? A interface segregation, eu posso, às vezes, abrir mão disso para aplicar o KISS, né? Keep it simple. E muitas vezes, se paga melhor, em termos de médio e longo prazo, fazer simples para depois ir crescendo o código. Daquele ditado, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? É a dose ali que você vai dar. Eu acho que é uma coisa que a gente pode atacar aqui para cada um dos princípios que a gente for tocando, né? Porque uma coisa é a explicação formal, possivelmente, do princípio. E outra coisa é como que eu utilizo esse princípio tentando manter a simplicidade do software que a gente sabe, com o passar do tempo, a tendência, sem você fazer nada. Só você fazendo as evoluções naturais de um software, a tendência é que ele vai ficando cada vez mais tenso aí com o tempo, né? Acho que tem essa visão do próprio Parnas, que para ele não existe a possibilidade do software ir evoluindo e continuar com o mesmo nível de qualidade que ele tinha no início. Ele faz a comparação com o corpo humano, né? Então, você mais velho tem a saúde pior do que você... Se respeitando uma vida normal, você mais velho tem a saúde pior do que você mais novo. Então, como que você faz para você ficar velho mantendo os melhores níveis de saúde que você pode, mas sabendo que ela vai deteriorar, né? Eu acho que é um bom jeito de ver a vida do software aí. Olhando para os princípios, né? Para o que cada letra do Solid, cada letra fala sobre o princípio. E vamos agora aprofundar em cada um deles. Então, só para dar aqui um overview para a galera. O Solid, né? Já traduzido aqui para português, a gente está falando de... Esse é o princípio do Single Responsibility, da responsabilidade única. O D é a do Dependência Inversion, né? Inversão de dependências. O O é do Open Closed Principle, né? O princípio do aberto e fechado. O L é o princípio de substituição de Liskov, né? Então, Liskov Substitution Principle, sei lá como é que pronuncia. E o I é o princípio da segregação de interface, né? Segregation Interface Principle aí, que eu estava até já falou um pouco. É um que pode ter essa parada ali, né? Até onde eu devo se agregar? Então, vamos começar pelo S, né? Vamos começar pelo S. Todos nós sabemos que é o que gera mais discussões, coisas extremas. Uma vez eu vi um tweet que era assim. Para mim, o princípio da responsabilidade única indica que a minha classe só deveria ter um método. E aí você entra naquele lance, né? Que a pessoa achou um jeito, um padrão na cabeça dela e ela deixou de ser heurística para virar um algoritmo para ela ali, né? Falei de S e falei, tem um método. Next. Então, rola vocês em primeira mão, né? Explicar para a galera qual que é o sentido desse princípio da responsabilidade única na visão de Bob Martin ali, né? Quando ele cunhou o Solid e tudo mais, né? O que vocês entendem que ele quis dizer? E também o que vocês entendem em função da interpretação de vocês ao longo da vida de vocês trabalhando com o software. É interessante, assim, que o Solid, ele só entrou depois de um bom tempo, assim, lá para 2004. Antes era só Solid. Aí colocaram o S. Uma coisa que vem de 95, né? Ele estudando esses princípios, tentando encontrar princípios de orientação a objetos. E aí, esse é o mais tardio. E o nome é péssimo, assim. E o próprio Bob Martin assume isso. Fala que o nome é inapropriado porque é responsabilidade única, né? E traz muita confusão. Exatamente essa confusão. Imagina, assim, um crude. Então, eu vou fazer um crude, então, eu vou ter uma classe para criar, uma classe para listar, uma classe para atualizar, uma classe para remover e uma classe para detalhar, assim. Pelo nome, a gente é encaminhado para uma coisa ruim. A gente tem que tomar muito cuidado com os nomes das coisas. A gente tem que ver o que o autor disse por trás, né? E é uma coisa que faz sentido, que é agrupar o código em torno do que você acha que vai mudar. É agrupar o código em torno da mudança. Então, o S do Solid, né? O Single Responsibility, o princípio da responsabilidade única, na verdade, é sobre agrupar código ao redor de mudanças. Aí, como assim? Ah, eu acho que a minha biblioteca de envio de SMS vai mudar, de notificação lá. Aí, então, eu não deixo isso misturado com o resto do código. Eu deixo aquilo separadinho. Então, é esse tipo de coisa que é o S do Solid. E a gente já falou de um abuso aí, né? A gente tinha mencionado os abusos do Solid. É isso, achar que as coisas têm que ter um método apenas e tal. Eu acho que, além disso, o ponto-chave é demasia, como você mesmo mencionou, né? E eu acho que também tem o lance da interpretação, né? Ou talvez a tradução. Uma coisa que até eu estava falando é... Talvez o termo design partner tenha sido mal interpretado, né? Porque partner, ele... A gente conheceu como padrão de projeto, como uma coisa que deve ser aplicado, mas o termo pode ser também traduzido para templates reutilizáveis. Esse Single Responsibility, para um único método, pode ter gerado isso. Assim como o outro problema de tradução para teste unitário, né? As pessoas vão lá e fazem um único teste e pronto. Cumprir o contrato de teste unitário. E é um desafio. Eu acho que é um desafio porque, no final, o software é um negócio complicado. A gente tem que torná-lo simples. E, cara, o software tem o seu próprio contexto, né? Como o Alexandre falou, o que é uma habilidade única para mim, uma sociedade única para mim, pode não ser no seu sistema. E, dependendo do contexto, os dois estão certos. Só que são contextos diferentes, organizações diferentes, necessidades diferentes. Eu acho interessante isso. E, na verdade, tem a ver com uma propriedade do software, né? Que é coesão. Então, a gente tem essa ideia de coesão, né? Aí, uma vez, eu vi um cara explicando coesão de um jeito, assim, interessante. Que é, tipo, imagina... Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um mouse e eu tenho uma caneta. Como é que eu grudo um mouse numa caneta? Eu preciso de algo que é uma adesão, né? Preciso grudar com alguma coisa que... Uma fita crepe, alguma coisa assim, né? Aí, o que é coeso? É algo que pertence junto, né? Então, o que está falando aí esse single responsibility principle é sobre isso. Agrupar coisas que pertencem junto. Especificamente ao redor de mudança, né? Imagina, assim, uma bola de argila e outra bola de argila. Se você grudar elas duas, vai virar uma coisa só, né? Então, é coisas que pertencem juntas. E eu lembro de uma crítica do Alberto, que a gente já conversou sobre essas coisas e eu já acompanho o trabalho do Alberto, né? Ele acha isso muito vago, né? Essa ideia de responsabilidade. O que é responsabilidade? Isso não está definido. E aí tem esse problema que o Otávio falou, que tipo, para mim é uma coisa, para você é outra. Então, não tem uma maneira sistemática da gente dizer o que é responsabilidade. Acho que esse é um ótimo ponto, né? Provavelmente o S é um que a gente vai gastar um pouco mais tempo mesmo, que é, tem essas eventuais diferentes interpretações, mas ao mesmo tempo, quando vocês estão olhando para a software, eu imagino que vocês tenham padrões mentais ali, né? Limites ali que vocês estabelecem na mente de vocês, que guiam, né? Enfim, as ajudas que vocês dão para os times, né? Que eu sei que ambos atuam aí, facilitando vida de times, né? Como se fossem consultores internos e tudo mais das empresas. Primeiro para você, Otávio, quando você está olhando um software, independente do tamanho, quais são os gatilhos mentais que você tem para verificar se esse princípio, dada a sua interpretação, está sendo respeitado de alguma forma no projeto, né? O que é que você procura buscar de informação para dar um parecer sobre, puxa, eu acho que a gente está ferindo... A sociedade única, né? Isso. Olha, eu geralmente olho duas coisas. O primeiro é o contexto do negócio, né? A linguagem umbígua. Por exemplo, o meu negócio é o e-commerce. E, naturalmente, eu tenho um carro de compras, eu tenho um produto e tenho pagamento. Então, nesse fluxo, se uma classe é responsável pela compra, pelo pagamento, pelo fluxo, olhando pelo negócio está muito estranho, né? Então, assim, eu começo olhando o negócio. O outro aspecto que eu também olho são as camadas. Então, usando a camada bem simples lá, que nós já conhecemos bastante, que é o MVC. Então, se no controller tem regras que deveriam estar no modelo ou vice-versa, também é um indício de que a coisa foi... A coisa não está boa. Então, temos que ver a responsabilidade do que é o controller e do que é o modelo. Então, esses são dois primeiros pontos que eu bato hoje. Eu acho que é bem nessa linha. A gente já tem algumas coisas na indústria, né? Na área de gerir software, que são moldes meio que pré-concebidos de responsabilidades. Então, o MVC, né? Tipo, você tem um controller separando da Vue. Você tem a DAO, que é um molde... Ou repositório, sei lá. Aí é uma confusão à parte. Mas são moldes de responsabilidade que a gente reconhece, né? E tem uma heurística que... Eu fui percebendo, assim, né? Ao longo de mexer com o código, que é... Olha o import de uma classe. No caso do Java, né? Mas no caso do Node também. Olha os imports. Eles têm alguma coisa a ver juntos ou parecem coisas que não têm nada a ver? E aí eu pensava que essa era a heurística do Aquiles. Só que aí eu fui ver que tinha naquele livro Growing Object-oriented Systems Guided by Tests. Tem isso lá, sabe? Tipo, quando tem importes de coisas misturadas, é um mau cheiro aí. De falha de responsabilidade. Nossa, esse ponto que o Aquiles falou é muito legal. Porque, como você falou, né, Alberto? É um assunto bem delicado e bem complexo. E quando ele fala de pacote e domínios, eu lembro de um projeto que a gente fez parte, né? Que foi a modalização da JVM. Sim, eu tô ficando velho. E um dos motivos lá do Java 8 para o Java 9, né? Então, quem lembra lá o Java 8 teve os compacts e a gente via, por exemplo, o Swing, que é uma parte de visualização, importando coisa de texto, que é o Java Text. E vice-versa. Inclusive, tinha dependência síclica no projeto, né? Tipo, a JVM, pessoas trabalham há bastante tempo errando responsabilidade única e coesão. Então, assim, é um erro muito recorrente. Porque é complicado. Por mais simples que pareça, é difícil. Eu já rei isso várias vezes ao longo da vida. Colocar código no canto inapropriado. Assim, se você não tá fazendo isso, você não tá escrevendo software, né? Porque não dá. Porque assim, você tenta, quanto mais experiente você fica, né? Você vai conseguindo prever e imaginar a evolução daquilo de maneira, com a taxa de acerto cada vez mais interessante. Mas não tem jeito, né? De vez em quando, você olha pra frente e você imagina situações e simplesmente você imagina errado. Você não conseguiu ver, né? O espectro inteiro pra combinar as possibilidades de maneira interessante e tal. E você coloca coisas juntas que você descobre assim, poxa. Olha, cara, coisa que eu fiz que eu não me orgulho era aquelas classes úteis, cara. Você ficava, caramba, onde eu coloco isso? Eu não sei. Então eu vá lá e criava uma classe útil lá e ele fazia 300 milhões de coisas. Porque eu não achava um nome, não sabia onde colocar. Eu confesso. Desculpa, galera. Não, pode confessar, né? Se o seu software não tem um pedaço de lixo, não é de verdade, né? Vamos combinar, né? Vamos ser sinceros aqui. Ó, vamos pro O aqui, então, que é o princípio do aberto e fechado aí. Então a primeira coisa, de novo, né? Vamos entrar pela definição e depois como que vocês lidam com isso no dia a dia. O que que o Open Close Principle quer dizer aí pra nossa vida programando, né? Pra saúde do software e tudo mais, gente. Quem puder explicar, jogue dúvida. Aí é mais um nome esquisito, né? O princípio do aberto e fechado. Aí você vai ler, é, aberto pra extensão, fechado pra modificação. Então, é bem estranho, assim. Mas aí tem um cara que é o Craig Larma que ele escreveu um livro lá que é Aplicando o ML Padrões. Aí ele fala disso de uma maneira um pouco diferente que é variações protegidas. Que é você criar abstrações pra opções que você quer manter aberta do seu código. Então, por exemplo, no exemplo do livro, e é baseado num exemplo real, assim, que é uma ferramenta da casa do código, eu faço um gerador de e-book. E aí, a ferramenta que eu usava não tinha a opção que eu queria deixar aberta. Aí no livro eu fiz uma diferente que é eu quero deixar aberto os geradores de e-book. Qual é a ferramenta pra gerar e-book? Ah, então, para PDF, eu tô usando uma biblioteca chamada iText, mas eu queria mudar pra latex, porque eu gosto de sofrer. Então, aí, poderia fazer isso. Quais opções que eu quero deixar abertas? Então, é bem sobre isso. e você faz isso protegendo essas variações atrás de uma abstração. Massa. Por sinal, né? Os exemplos são ótimos, só pra deixar claro, porque eu não li o livro, a versão nova, mas eu li o que gerou o livro ali, né? E eu já sei que esses exemplos são bem massa mesmo. Otávio, quer trazer a sua palhinha aí sobre a definição do Open Close Principle, ou pra você estar fechado a explicação de Alexandre? Tá fechado, né? Era passar uma piada, desculpa. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. A senhora foi embora. Tá fechado pra modificação. Boa, 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 boa. Mas eu posso modificar, porque vou dar uma estendida aqui, abrir pra extensão. É que duro. É porque é o seguinte, né? Uma coisa que eu mostro até no livro também, eu tô fazendo o Jabá infinito aqui, né? Mas é o seguinte, tem uma coisa nas linguagens de programação em geral, no Java específico, que é plugin. Que é assim, você tem um código fechado lá, um jar, que você entrega e você consegue mudar o comportamento dele através de plugins, fazendo uma arquitetura de plugins, né? Então, no Java, isso é usado pra todos os frameworks. O Otávio tá aqui pra não deixar eu mentir. Então, por exemplo, o JPA, ele tem lá a especificação do JPA, que vai ter o jar lá da especificação e vai ter lá o Persistency Provider. Aquilo é incompleto, né? Uma interface que vai ser completada por outro jar do Hibernate. E aí, tem um mecanismo de plugin pra ligar as duas coisas. E isso é, vamos dizer, o Open Closed elevado à enésima potência aí. E, na verdade, se a gente for ver a origem, o Open Closed original, ele fala muito disso, que é, eu tenho um módulo que eu entreguei, só que eu quero estender ele de alguma maneira. E aí, né? Com plugins, a gente consegue colocar pontos de extensão pra que o código que a gente nem sabe se vai existir complete esses pontos. Ah, e SPI, SPI, Service Provider Interface, é o coração da especificação Java. É usado tanto dentro quanto fora da JVM. É um ótimo exemplo mesmo, né? Então, pra quem não conhece muito como funciona internamente o Java, ele funciona basicamente com várias empresas trabalhando em cima. Que a gente chama de cooperação, né? Eles cooperam e competem ao mesmo tempo. E o SPI ou SPI garante esse laço, né? Então, a interface é a mesma coisa e eu consigo trocar de vendors. Teoricamente, é software, né? Tem bug. Sem haver muitas modificações. Muito, muito bacana. E acho que o outro exemplo bom desse, né? É que a gente não percebe muito nas nossas ideias, né? São exemplos que a gente, de fato, ideias e navegadores, né? A gente vai lá e instala uma extensão no Chrome que começa a fazer coisas por nós ali, né? Sem modificar o que já existe dentro do Chrome e tal. Pra esses softwares que realmente, né? São colocados no mercado, vão na mão das pessoas e precisa ser adicionado novas coisas, me parece que é muito comum, né? A galera do SAP, por exemplo, faz muito isso, né? Coloca um monte de plugin lá no sistemão, lá no RP gigante, porque as empresas têm as suas especificidades que precisam ser adicionadas no fluxo gigante de negócios que tem nessas ferramentas de... Eu esqueci o nome. Agora aí, dos ERPs, né? E... Fala aí, Alexandre. Jogue duro. Mas assim, aí, hoje em dia, a gente tem uma certa coisa que é fazer isso com sistemas distribuídos, né? Então, eu posso completar a minha solução, pode fornecer uma API, REST, ou de mensageria, sei lá, e ser estendida de alguma maneira por outro sistema, de outra linguagem. Então, isso tem sido um caminho, né? Que acaba que o mercado tomou aí, né? Essa ideia de plugin, geral, que a gente está falando aqui é coisas que são fechadinhas já, né? Tipo, a ideia é o exemplo máximo de uma arquitetura de plugins, né? Você vai lá, é um processo só, né? Um entregável lá, um jarzinho, e aí você está rodando lá o seu Java, esse já com a sua IDE, e aí você consegue colocar novas funcionalidades instalando plugins, né? Eu acho legal esse exemplo porque eu confesso que minha mente vai linkando os livros, né? Que você, a gente vai lendo, a gente vai correlacionando, isso é muito rico. E até, aproveitando, né? Cara, o livro, o livro do Aquiles está sensacional. E quando vocês falam de IDE, me lembra muito a arquitetura evolutiva, né? Que ele fala justamente dos padrões lá, e um que ele fala é o microcane, né? Então, tem um core lá, e ele vai justamente encaixando cores sem impactar o core, né? Como a IDE, como, nossa, um servidor de aplicação que a gente ia colocando lá e tudo mais. São bons exemplos desse sentido, né? A conversa está rendendo bem, o tempo está passando, eu vou dar uma priorizada nas letras aqui, então, me desculpe, mita da internet, mita da ciência da computação, Bárbara Liskov, mas eu vou deixar o L para depois, porque apesar de, é um que a galera, de vez em quando, tem dificuldade de entender, né? O que que significa seguir ali o princípio, mas ao mesmo tempo, desperta menos interesse das pessoas no dia a dia, desenvolvendo, então, eu vou colocar o L para depois, se sobra tempo, para falar rapidinho do I e do D, né? Então, agora a gente vai para o I aqui, né? Que é o princípio da segregação de interfaces, é um que o próprio Otávio citou, né? Que é importante ter um balanço, então, eu queria saber, especificamente nesse, tanto a definição, quanto já as heurísticas que vocês utilizam, né? Para saber, pô, aqui eu devo segregar a interface para, enfim, ter os benefícios que supostamente são adquiridos em função da decisão, então, eu queria já fazer o combo de perguntas aí, né? Definição e como vocês aplicam isso no dia a dia de trabalho de vocês? Esse aí é outro que tem o nome confuso, olha só, achamos um padrão, né? Mas, segregação de interfaces, né? Então, eu penso numa interface Java que eu quero quebrar em interfaces menores. Isso é útil, só que não é o que o autor quis dizer, né? O Bob Martins quis dizer. Ele quis dizer assim, que clientes não devem depender de código que eles não precisam. Então, na verdade, talvez, esse princípio, ele é efeito de um problema em outro princípio. Por que que um cliente, uma classe que está usando outra, vai depender de algo que ela não precisa? Talvez essa outra coisa está fazendo coisa demais. Ou seja, está quebrando o single responsibility principle. Mas pode ser importante, assim, eu vou usar o exemplo do livro, porque é o que vem à cabeça, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma classe que tem getters e setters. E aí, o meu plugin tem acesso a esses setters. Pô, mas eu não queria que ele tivesse acesso a esses setters, porque ele pode fazer caquinha lá nos objetos, o núcleo do meu sistema. Aí, então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma versão, uma interface que segrega e só expõe os getters, não expõe os setters, né? Então, ela é como se fosse uma máscara para o objetão lá por dentro. Tem um pouco a ver com aquele padrão facade, né? Você tem uma família de objetos, você quer expor como uma coisinha só, né? Isso, na verdade, não é exatamente a mesma coisa, é tipo, eu tenho um objetão que eu quero expor a minimizar a superfície de contato com quem está usando. Vou trazer só um pontinho aqui que eu acho que é legal também dar essa agregação, que ele fala muito de estabilidade, né? Então, quanto é menor essa superfície de contato, supostamente mais estável essa superfície, né? E o cliente vai sofrer menos impacto em função de alguma alteração daquele conjunto de operações que ele não deveria ter acesso naquele determinado contexto. Acho que é um ótimo exemplo aí mesmo que Alexandre trouxe. Então, só para fechar, a gente tem a parte do princípio da inversão de dependências. Esse é muito forte, né? Porque também é muito citado na literatura de arquitetura limpa, também trazida por Bob Martin, tudo mais. Não sei se pudessem, de novo, né? Explicar a definição e trazer um pouco de como vocês aplicam. Acho que vai ajudar para quem está ouvindo a gente. Esse princípio, ele começa, né? Da inversão de dependência. Eu acho que esse, o nome faz sentido. Isso aí é um pouquinho difícil de entender, mas ele começa com uma ideia de você classificar o seu código. Então, você vai classificar o seu código em duas coisas, o alto nível e o baixo nível. O código de alto nível seria o código relacionado ao seu negócio. E a ideia do Bob Martin é que o código relacionado ao negócio não deveria depender de mecanismos de entrega, que ele chama de baixo nível, né? Que é detalhes de implementação. Aí, como assim? Eu não deveria depender diretamente da API do Twilio lá, por exemplo, que eu quero enviar a SMS. Meu código de alto nível se amarraria muito com o Twilio e se eu precisar mudar, ah, eu quero mudar para o SNS lá da Amazon. E aí, tipo, vou ter trabalho. Então, a ideia é que esse código de alto nível que é alinhado com as minhas regras de negócios dependa de abstrações que são implementadas pelo código de baixo nível. Aí, a setinha, se você for desenhar um diagraminha, o ML e tal, a setinha vai ficar apontando para a abstração. Então, a dependência não é direta, ela é invertida apontando para a abstração. Então, por isso que chama o princípio da inversão de dependência é um bom nome. Levando isso para o seu estilo arquitetural, você pode colocar uma camada no meio que é a camada de negócio. E aí, outras camadas usam a camada de negócio e quando a camada de negócio vai usar, por exemplo, persistência, que é muito comum, ela vai ter uma abstração, por exemplo, uma interface, e aí que vai ser implementada pela camada de persistência. Então, as coisas começam a apontar para o núcleo do seu código e aí isso tem a ver com o que a gente chama de ports and adapters e arquitetura hexagonal, climate tech, são variações do mesmo tema. E é bem interessante que a gente pode até considerar que o repository tem uma correlação com isso, porque a ideia dele é justamente ser uma coleção do meu negócio. Tanto que tem uma discussão muito grande para os puristas do DDD, que houve um erro no colocar o sufixo repository para tudo que a gente faz. Então, se fosse um car repository, uma vez uma coleção de carros e era do meu contexto, o nome correto seria garagem, porque a garagem, ela sim, pelo meu negócio, é uma coleção. Então, tipo, o que eu vou usar de baixo lá do meu repositório pouco importa, eu quero focar no meu negócio. E ele fala no Cleanup, ele fala um pouco de o que importa e o que não importa. Então, o que importa é o negócio. E acho que todo mundo já passou por um momento que você está usando uma aplicação, qualquer coisa do tipo, e você consegue identificar o erro por uma exceção de uma tecnologia que jorra na sua cara. É interessante isso, né? A gente teve até uma discussão, não sei se vocês viram o Spaces lá, no Twitter sobre isso. É uma discussão recorrente, assim, que a gente tenta criar abstrações, por exemplo, a persistência. Só que, às vezes, essa abstração não é suficiente, assim. Então, ah, eu tenho um banco de dados relacional, talvez trocar por outro banco de dados relacional é ok, é principalmente usando, né? Sei lá, JPA. Agora, eu trocar por um DynamoDB, com um paradigma completamente diferente, pode ser bem complicado, assim, e a minha abstração não serve tanto, assim. E tem essa crítica, que, às vezes, a gente acha que está criando um código flexível atrás de abstrações, mas, na verdade, não. Uma outra crítica é que é mais antiga, eu acho que o pessoal comete isso menos, era, tipo, toda dependência de uma classe, você coloca uma interface no meio. O notificador vai ter o notificador em PL, o renderizador, renderizador em PL. Eu não sei se vocês viram o código, provavelmente viram o código assim, né? Tinha muito a ver com o mecanismo de injeção de dependência que você precisava ter interfaces, né? E hoje em dia você consegue injetar direto classes, mas levava uma proliferação de interfaces, assim, que, tipo, nem fazia sentido, só tinha uma implementação e você colocava uma interface lá. Então, é aquela coisa, todo princípio pode ser abusado. E isso é uma treta, né? É o motivo na época, se eu não me engano, eu acho que era o EJB para comunicações remotas. E como se fazia muito remote, né? Aí tinha que usar um proxy e o proxy funciona muito bem com interface. Esse recurso, a galera pouco usa ainda, mas o hábito ficou. Inclusive, essa demasia de interface dificulta, inclusive, o nome, né? Que, cara, o nome imp, eu até brinco, né? O Alberto falou de indício de coisas erradas que você vê. Quando eu vejo, sei lá, pagamento e pagamento imp, ele falou, opa, alguma coisa está errada. Ele não teve criatividade para fazer o nome, porque, possivelmente, faria mais sentido ter um pagamento. Ah, não. Pagamento, aí tem crédito, débito, boleto, MBA, esse tipo de coisa. E, opa, então faz sentido esse tipo de abstração, né? Que volta novamente para o bom senso e o contexto. E aí, galera, acho que a gente passou por, faltou só o L aqui, né? Mas por priorização, a gente já está chegando aqui no final do podcast agora, acho que massa, acho que as explicações foram ótimas, os motivos de uso, né? E os limites do uso, também imagino que tem ajudado bastante quem está ouvindo a gente até agora. E para fechar aqui com chave de ouro, Alexandre, queria que você falasse um pouco para a gente como a gente lê sobre tudo isso no seu livro. Como é que está ali o livro, como é que você aborda os assuntos, né? Dá uma palhinha aí para a galera de como você tentou trazer isso de uma maneira facilitada para quem tem interesse no assunto. Então, esse livro aí era uma POC que eu tinha feito, que aí o Alberto, inclusive, falou, ah, vamos fazer um curso aí. A gente fez um curso e aí agora virou um livro. Então, já vem de longa data esse exemplo e é um exemplo que eu cheguei a mencionar, que é um gerador de e-book. Ele começa com uma classe só e é uma grande refatoração. Eu vou mudando, vou aplicando os princípios. Então, eu vou do S, do Solid, para o D, aí depois vou para o O, aí depois vou para o L, depois vou para o I, aí depois falo sobre componentes, JPNS, que é uma coisa lá do Java 9, lá de módulos, então a ideia do livro é pegar um código que tem problemas e ir refatorando, talvez até indo longe demais, eu confesso, mas é para explicar cada um desses princípios. Olha, eu acho que o Alexandre foi muito modesto. O livro está muito bom, está excelente. Eu recomendo fortemente o livro dele. Ele fala de maneira legal os princípios, sobretudo de uma forma bem pragmática. Então, no decorrer dos capítulos, ele vai falando cada princípio e ele parte do princípio básico de arquitetura de software que a gente vê lá no livro do Neo Forge. Tudo é um trade-off. Então, em cada princípio que ele vai passando, ele fala, tem essa visão, porém tem essa desvantagem. Toma atento, atenção nesses pontos aqui e ele vai isso em ponto, em ponto, em ponto, em ponto. Uma coisa que eu adorei e eu vou começar a usar, inclusive no livro que eu estou escrevendo agora também, é o QR Code. Então, além de ter um conteúdo muito legal, muito rico, todo material, todo capítulo tem um vídeo complementar, o que deixa o estudo ainda muito mais rico. Então, é um material muito legal, muito enriquecedor, pragmático, assim, sobretudo focado para quem está na área de engenharia de software, sênior, essa galera, porque é muito normal você começar e querer usar os princípios como se fosse um dogma, mas não são. Então, ele fala isso de maneira muito legal, tanto que a gente fez um treinamento interno com o pessoal da ZUP, foi um dia de arquitetura, foi muito legal e tivemos o prazer de ter o Alexandre para falar com o time de especialistas, não apenas da ZUP, mas do Itaú e da Rede, inclusive teve lá uma sessão de autógrafo com ele. Então, assim, olha, o livro está muito bom, está sensacional mesmo. Recomendo fortemente a leitura, cara, para o que você está fazendo aí, é um livro muito bom e temos o privilégio de estar escrito em português. Opa, que vendedor, hein? Caramba! Demais! É, vou fazer as palavras de Otávio, minhas aí, conheço o Alexandre de longo tempo, acompanhei a construção do material inicial que gerou o livro, foi um material espetacular mesmo, acho que muito bem escrito, a progressão muito boa, o ponto de vista, não está te vendendo os princípios, está dizendo como é que ele usaria, o que ele acha que seria legal e tudo mais, então eu acho que é o tipo de leitura que é enriquecedora, não tem ninguém querendo te evangelizar para usar, nem querendo te dizer as possibilidades do que você vai ganhar, do que você pode ter de complicação e você decide dentro da sua mente para o seu contexto se o que está sendo explicado ali faz sentido, então está recomendadíssimo mesmo. Alexandre, eu queria especialmente agradecer você pela participação, valeu demais pela brotheragem de estar aqui e aceitar o convite, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo convite, Alberto, Otávio, fico feliz aí, compre o meu livro na Casa do Código, chama Desbravando o Solid. Demais. Otávio, valeu demais também pela sua participação, obrigado mesmo, velho. Nossa, prazer imenso aí estar com essas vendas, vai ser difícil aí a internet, porque tem o peso do Java e tem o peso dessas pessoas aí que são excelentes profissionais. Silvio, muito obrigado para você que escutou mais um episódio aqui do Zupcast, ele ficou aqui com a gente até o final para aproveitar o debate, se você quiser saber mais de Alexandre e de Otávio, os links para as redes sociais deles estão descritos aqui no episódio e também vamos deixar o link para o livro de Alexandre para você ter mais facilidade em acessá-lo aí. Era isso, valeu demais, até a próxima, tchau gente.